Então, repartem bem, na página 70, ela expõe as frações em suas quantidades, na forma de você ligar a fração a uma quantidade qualquer de alguma coisa, pode ser dinheiro, pode ser comida, pode ser objetos, então é o seguinte, vamos observar bem aqui, atenção na minha leitura, um time de futebol marcou 35 gols, vale o que corresponde a 5 sextos do total de gols do campeonato, então só um time marcou 5 sextos de todos os gols que foram feitos no campeonato, e esses 5 sextos correspondem a 35 gols, ele continua falando, quantos gols foram marcados no campeonato inteiro, então reparem que ele fala em uma quantidade numérica, 35, e fala que ela corresponde a uma fração 5 sextos, agora o que quer dizer a fração 5 sextos? O que simuliza pra mim, gente, isso? Quer dizer o seguinte, que eu peguei o inteiro, no caso campeonato inteiro e cortei ele, separei ele em 6 partes, então 6 partes é o campeonato inteiro, dessas 6 partes, 5 partes correspondem aos gols que foram feitos por um time só, então 5 partes correspondem a 35 gols, só que na fração, são, essas divisões, são divisões em partes iguais, então quer dizer o que, 5 partes pra gente, equivale a 35, agora, vim fazer pra achar quantos gols tem em cada parte, bom, 35 partes, 35 equivale a 5 partes, o que fazer? Eu vou dividir 35 por 5, 35 dividido por 5 dá 7, ou seja, cada parte pra gente equivale a 7 gols, cada parte, só que o campeonato inteiro, ele tem 6 partes, então como saber, ou fazer para saber quantos gols houve no campeonato inteiro, basta multiplicar 6 por 7, que são 6 partes, e cada parte tem 7 gols, 6 por 7, 42, ou seja, o total de gols feito no campeonato inteiro foi 42 gols, então repare que a fração geralmente ela é associada a um diagrama, e o diagrama pra mim é uma figura que vai representar a fração que eu estou trabalhando, ok? questão de número 2, um atleta de ciclismo percorreu 4 sétimos de uma estrada, e ainda precisa percorrer 75 km, olha bem, havia uma estrada, esse atleta percorreu apenas 4 sétimos, não foi a estrada inteira, a estrada inteira, lembra que a estrada inteira é 7 sétimos, é a fração normal, ele percorreu uma parte dela, e ainda sobrou 75 km para ele percorrer, sobrou isso, aí a pergunta que é feita é a seguinte, quantos quilômetros o ciclista percorrerá no total? então, ele me dá uma fração, 4 sétimos, o que essa fração me indica? que ele partiu a estrada inteira, em 7 partes, então o denominador é a quantidade em partes que eu utilizei, eu parti, quer dizer, 7 partes, ele já percorreu 4 partes, então 4 partes percorridas, e sobrou, sobrou ainda 75 km, corresponde ao que me faltou, repare que sobrou ainda para ele percorrer, 3 partes de 7, essas 3 partes para mim, equivalem a quanto? 75 km, como a fração, a divisão, para eles estão em partes iguais, então o que fazer? Se eu sei que 3 partes equivalem a 75, o que fazer para obter o valor de cada pedacinho para mim? basta dividir 75 por 3, 75 por 3 é igual a 25, então para mim, cada pedacinho da estrada que eu parti em 7, vale 25, e qual a pergunta que ele me faz? Quantos quilômetros ele vai percorrer no total? bom, se cada parte eu achei vale 25, e o total tem 7 partes, basta você fazer o que? multiplicar 25 por 7, 25 vezes 7 é igual a 175 km, ou seja, no total, ele vai percorrer 175 km, ok? agora é a página 71, tá? na página 71, ele resolveu as duas questões sem usar o diagrama, mas nós poderíamos utilizar o diagrama da mesma maneira, tá? então reparem bem o que fala a questão de número 1, Lilian gastou 1 quarto do dinheiro que ganhou de aniversário, então ela gastou 1 quarto, se ainda sobrou 105 reais desse dinheiro, quanto ela gastou? quanto ela ganhou? então imagina o seguinte, ele fala em fração, ela gastou 1 quarto, correto? gastou 1 quarto, se ela gastou 1 quarto, sobrou pra ela, que fração sobrou pra ela? sobrou 3 quartos, que 1 quarto mais 3 quartos vai dar tudo que ela recebeu, sobrou 3 quartos, correto? e 3 quartos pra mim, são 3 partes de 4, 3 partes iguais de 4, então como fazer pra achar o valor de cada uma parte? basta dividir o 105 por 3, quando eu divido o 105 por 3, eu vou achar o valor de cada parte, mas não tá na telinha marcando, mas basta dividir o 105 por 3, 105 por 3 dá 35, quer dizer o que? cada uma parte da mesada dela, que ela ganhou de aniversário, cada parte vale de 35, e no caso, o valor que ela tem, tem um total de 4 partes iguais, então como fazer pra saber o total? 4 vezes 35, que vai dar um total de 140 reais, ou seja, Lilian ganhou 140 reais, você poderia fazer também por diagrama, por figuras, você montaria uma figura, dividia a figura em 4 partes, ela usou uma, sobrou 3, sobrou 3, as 3 que sobraram, são iguais a 105, as 3, então o que fazer pra saber uma parte só? vou dividir 105 por 3, que deu 35, então cada parte vale 35, agora sim, como tudo que ela ganhou são 4 partes, então 4 vezes 35, é igual a 140 reais, isso que ela ganhou, ok? Segunda questão, Carlos fez uma viagem de 380 quilômetros, a viagem inteira dele era 380 quilômetros, ele fez a viagem em 3 etapas, olha bem, 3 etapas, na primeira etapa, ele percorreu 2 quintos dessa viagem de trem, então, 2 quintos foi de trem, em seguida, ele fez 4 dezenove avos dessa viagem a pé, ele foi andando, e o restante de barco, a pergunta que ela fez é a seguinte, quantos quilômetros ele percorreu de barco? Pra que isso aconteça, ele tem que saber quantos quilômetros ele fez, no caso, de trem, e quantos ele andou a pé, então, de trem, foi 2 quintos da viagem, que era de quanto? 300 e 3 quilômetros, então, é uma fração, ok? E, nessa fração, a viagem dele ali, foi partida em 5 pedaços, e ele percorreu 2, correto? Percorreu 2, mas 2 pedaços iguais, pra saber quanto vale cada pedacinho aí, o que fazer? 380, dividido por 5, que vai dar 76, como ele andou, duas partes dessa viagem, então, 2 vezes 76, foi igual a 152 quilômetros, então, o primeiro passo, é você achar, quantos quilômetros ele andou de trem, no caso aí, foi 152 quilômetros, e agora, quantos ele andou a pé? Então, foi 4, 18 alvos da viagem, quase 9 alvos da viagem, então, essa fração aí, pra você, significa o quê? Que ele pegou a viagem inteira, e a dividiu em 19 partes, ela é inteira, então, ele pegou, 280, dividiu ele em 19 partes, quanto vale cada parte? Se você dividir, 280 por 19, você vai achar 20, só que, ele andou apenas, 4 partes dessa, ou seja, 4 vezes 20, é igual a 80, ou seja, ele andou a pé, 80 quilômetros, agora, como saber, então, o que falta, pra percorrer de barco? O que você vai fazer? 180, menos 152, foi o caso do trem, menos 80, que ele andou a pé, sobrou, então, 148 quilômetros, ou seja, ele vai percorrer, 148 quilômetros, de barco, ok? Então, essa aí é a página de 1,71, na página de 71, tem lá, a forma mista, de uma fração, o que é a forma mista, de uma fração? Forma mista, é quando a fração, ela é misturada, em parte inteira, e parte fração, parte inteira, com fração, vou te dar um exemplo, imagine que você tenha comprado, na sua casa, três pizzas, geralmente, a pizza, ela vem em oito pedaços, correto? E, foi uma festinha, três pizzas, duas pizzas, foram comidas inteiras, e a terceira pizza, foram comidas apenas, três partes, de oito, então, que fração, representa, que fração, representa, as partes, comidas da pizza? Você comendo, duas pizzas inteiras, então, dois inteiros, e comeu, três partes de oito, então, dois inteiros, e três oitavos, então, essa é a parte, em que se trabalha, chamada, número misto, outra coisa importante, eu falei a vocês, que a fração, ela tem uma classificação, ela pode ser chamada de própria, imprópria, aparente, ou no caso, a forma mista, ela é própria, quando o numerador, for menor, que o denominador, ela é imprópria, quando o numerador, for, maior, que o denominador, ela é aparente, quando o numerador, ele é múltiplo, do denominador, que vai gerar um número inteiro, e ela é mista, quando você vai conseguir unir, inteiro e fração, ok? Só que um detalhe, toda fração imprópria, ela pode dar origem, a um número misto, até escrevam aí, é interessante isso, toda fração imprópria, vai dar origem, a um número misto, ok? Mas como uma fração imprópria, vai virar um número misto? Quando você dividir, o numerador, pelo denominador, então, para uma fração imprópria, você criar, o número misto, basta fazer o que? Dividir, o numerador, pelo denominador, e quando você divide, esses dois elementos, você vai achar o quociente, que é o resultado, e vai sobrar um resto, então, você vai ter um quociente, e um resto. Através dessa fração, que você montou, você vai criar, o número misto, no seu livrinho aí, tem lá embaixo, na final da página, está em roxinho lá, eu peço que você, passe, o marcatexto, no roxinho, para você, por favor, ele até dá um exemplo, ele transforma a fração, onze oitavos, em número misto, quando você divide, onze por oito, vai dar um, e vai sobrar três, o quociente é um, o resto é três, do como você vai montar, então, nesse caso, o número misto, através dessa divisão, o quociente, ele vai simbolizar, a parte inteira, e a fração que sobrou, vai ser utilizada da seguinte maneira, o numerador, é, o resto, e, o denominador é, o divisor, está ao ladinho ali, está em roxo, da sua coxinha, eu faço o seguinte, o quociente, é a parte inteira, e a fração, o ladinho, resto sobre divisor, é a parte, fracionária, então, onze oitavos, para mim, é igual, a um inteiro, e três oitavos, o um, é o quociente, o três, é o resto, e o oito, é o divisor, então, um inteiro, e três oitavos, através da divisão, do numerador, com o denominador, você vai conseguir, de uma fração imprópria, vai conseguir transformá-la, em um número misto, que é a junção, de uma parte inteira, com a parte, fracionária, ok? no seu livrinho aí, na página 71, ele te dá algumas, soluções, mas ele te dá o contrário, ele te mostra, como iniciamos, transformar, o número misto, uma forma mista, em fração imprópria, então, está na tua telinha aí, o que fazer, por exemplo, três inteiros, e um quinto, como fazer, para transformar, essa forma, esse número misto, em fração imprópria, primeira coisa, o denominador, permanece o mesmo, o denominador, não muda, ele é o cinco, o cinco, é o seu denominador, o que fazer agora, multiplica-se, o denominador, pela parte inteira, então, multiplica-se, o denominador, pela parte inteira, cinco vezes três, dá quinze, e soma-se com, o numerador, quinze, mais um, dezesseis, então, dezesseis, quintos, de baixo, a mesma coisa, seis inteiros, e um sétimo, permanece, o seu denominador, sete, multiplica-se, o denominador, pela parte inteira, e depois, soma com o numerador, sete, vezes seis, dá quarenta e dois, quarenta e dois, mais um, dá quarenta e três, ou seja, quarenta e três, sétimos, continuando, agora, é sete inteiros, e um terço, repete-se, no caso, o seu, denominador, que é o três, agora, multiplica o denominador, pela, parte inteira, três vezes sete, vinte e um, e soma-se com o seu numerador, vinte e um, mais um, vinte e dois, então, vinte e dois terços, Próxima, oito inteiros, e dois terços, repete o seu denominador, caso três, multiplica o denominador, pela parte inteira, três vezes oito, vinte e quatro, e soma-se com o seu numerador, vinte e quatro, mais dois, vinte e seis, ou seja, vinte e seis, terços, então, dessa maneira que eu mostrei a vocês, se transforma, número misto, em fração imprópria, agora, agora, com você, na página setenta e dois, tem, escreva, as frações impróprias, a seguir, na forma mista, lembrando, como é que isso é feito, dividindo-se, por, numerador, pelo denominador, então, você vai fazer o que? Vai dividir, vinte e cinco por cinco, vinte e sete por cinco, vai dar cinco, e vai sobrar dois, o quociente, o cinco, é a parte inteira, então, cinco inteiro, o resto, agora, sobre divisor, dois quintos, então, cinco inteiros, e dois quintos, letra B, quero agora, a fração agora, é quinze quartos, então, vamos dividir, quinze por quatro, vai dar três, e vai sobrar três, então, o quociente, é a parte inteira, é o três, ao lado, fica o resto, sobre divisor, três, sobre quatro, então, três inteiros, e três quartos, letra C, a fração agora, é vinte e três sétimos, eu vou dividir vinte e três, por sete, vinte e três, por sete, dá três, e sobra dois, então, o quociente de três, é a parte inteira, então, três inteiros, e dois sétimos, o resto é dois, o divisor é sete, três inteiros, e dois sétimos, letra D, a sua fração, é vinte e cinco terços, então, eu vou dividir o vinte e cinco, por três, vai dar oito, oito vezes três, vinte e quatro, e sobra um, então, a parte inteira, o quociente, é a parte inteira, oito, e ao lado fica o resto, o divisor, um terço, oito inteiros, e um terço, questão de número dois, aí é o que é o exemplo de cima, transformar, os números mistos, em frações impróprias, aí me dá aí, no caso, oito inteiros, e seis sétimos, lembrando a você, o denominador permanece o mesmo, é o sete, agora multiplica o denominador pela parte inteira, e soma com o numerador, sete vezes oito, cinquenta e seis, cinquenta e seis, mais seis, vai dar sessenta e dois sétimos, a letra B, é três inteiros e três quintos, eu vou conservar o denominador, que é o cinco, agora multiplica o denominador pelo quociente, e a parte inteira, três vezes cinco, quinze, quinze mais três, que é o numerador, dá dezoito, então dezoito quintos, letra C, quatro inteiros e um oitavo, permanece, no caso, o meu denominador, que é o oito, agora multiplica o denominador pela parte inteira, oito vezes quatro dá trinta e dois, e soma-se com o seu numerador, trinta e dois, trinta e dois mais um, trinta e três, então trinta e três oitavos, e a letra D, nove inteiros e cinco sétimos, permanece o nosso denominador, que é o sete, agora o que fazer, multiplica-se o denominador pela parte inteira, sete vezes nove, sessenta e três, e soma-se com o seu numerador, sessenta e três mais cinco dá sessenta e oito, então sessenta e oito sétimos, essa aí é a questão da página sessenta e dois, questão dois, abaixo nós temos as chamadas frações equivalentes, o que são frações equivalentes? São frações diferentes, mas que representam a mesma quantidade, a mesma parte de um inteiro, de um todo, então frações equivalentes, são frações diferentes, que representam, representam a mesma parte de um inteiro ou de um todo, então vai haver várias frações diferentes, que podem representar a mesma quantidade, quando isso acontece, as frações recebem o nome de frações equivalentes, aí eu te falo, como se criam frações equivalentes hoje, na matemática, como é que isso é feito? Toda vez que você multiplicar o numerador e o denominador de uma fração, pelo mesmo número inteiro, pelo mesmo número, você vai criar uma fração equivalente à fração dada, eu vou repetir, toda vez que vocês multiplicarem o numerador e o denominador de uma fração, pelo mesmo número, vocês irão criar frações equivalentes à fração inicial, que elas vão ser diferentes, só que elas representam a mesma quantidade, por exemplo, se eu tivesse uma fração 2 quilos, e eu quero criar uma fração equivalente a ela, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar, no caso, o numerador e o denominador por um número qualquer, por exemplo, multiplicado por 2, mas tem que ser o mesmo número para você multiplicar o numerador e o denominador, vou multiplicar por 2, 2 vezes 2, 4, 5 vezes 2, 10, então, 4 décimos é uma fração equivalente a 2 quintos, vou criar outra, vou multiplicar agora por 3, numerador e o denominador, 2 vezes 2, 6, 3 vezes 5, 15, então, 6 quinziavos é uma fração equivalente a 2 quintos, então, vejam que é bem simples, para você criar frações equivalentes, basta você multiplicar, numerador e o denominador, pelo mesmo número, ok? E se eu quero provar com duas frações equivalentes, basta multiplicar os fatores cruzados, se o resultado for o mesmo, elas são equivalentes, vou fazer mas熱, boa ótima, aceitação equivalente, podechar, 0, técnico evidoso, uo, pois até 21, já foi organizado, melhor forma mais fácil, amada,